Hum, após ser diagnosticada com esofagite, gastrite e edema, Joelma recebe enfim uma boa notícia. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, a cantora Joelma recebeu enfim alta do hospital nesse último sábado após a entrada em um hospital em São Paulo desde o dia 6 com o quadro de esofagite, gastrite e edema depois de contrair 4 vezes a Covid-19. A informação foi confirmada pelo próprio hospital. Informamos que a paciente Joelma da Silva Mendes esteve auto-hospitalar na manhã desse sábado 11 em ótimas condições e seguirá seu tratamento a partir de agora em sua residência. Aproveitamos para agradecer todo o carinho, amor e orações de todo o público. Bom, Joelma foi uma das notícias mais comentadas da semana depois de um inchaço visível em um dos shows dela essa semana. Saúde para ela e para nós. Estou associado disso.